Você sabia que 2% de toda a energia gerada no Brasil é da Ecopower? E os kits de energia solar? Nunca estiveram tão baratos, gente. As contas de luz nunca estiveram tão altas e o prazo de retorno para o seu investimento em energia solar nunca foi tão curto. Ou seja, esse é o melhor cenário para investir em energia solar. E agora você ainda pode contratar o seu kit e só começar a pagar daqui a 180 dias. Ou seja, só quando o inverno acabar. Bora! Meu Solar Power Max. A previsão é de economia para a próxima estação.